Olha ela lá, tá na hora de jogar fogo e pedras nela e naquele magrelo pecador. Quem venceu leva cinco mil. Só tem de gratas. Vamos lá, lambendo chantilly. Quero ver, lambendo chantilly. Ai, meu Deus, eu amei nhoque. Parece um bolinho italiano, é uma delícia. Você quer mais? Eu fiz bastante. Tá, valeu. Ai, eca. É aquela parte que lamba em chantilly em uma garota. É tão nojento. Que garota faria isso? E que cara seria tão patético pra se humilhar em rede nacional? Festival de Primavera. Lobendo chantilly! Espero que esteja bom de molho. É, eu fiz bastante coisa, né? Então... Acho que você gostou do nhoque. Ganhou! O senhor? Ryan, ganhamos! É, agora temos que ir. O quê? Acho que é o meu namorado. Seu o quê? Só competidores. E com esses caras? Eles estudam a Bíblia juntos. Ah. Podemos convencê-los a dar a outra face? Prepare-se pra conhecer o Criador. Parece que não. É, eu acho que acreditam mesmo em olho por olho. Com fome? Ah, eu não. Pena que não podemos contar o que aconteceu. Ah, ninguém ia acreditar mesmo. É. É melhor não comentar com a Sam. É. É. Oi, Sam. Oi, Sarah. Tá bem. O jeito mais fácil de fazer isso vai ser falando. Mas antes, eu quero que você saiba como foi totalmente terrível. Eu sei. O quê? Miami, o Chantilly. Eu tenho TV a cabo. Você, você me viu? Eu te vi. Tá bem, olha, eu sei que tá zangada. E é... Não, é... É... Perfeitamente... Não tá? Hum. Sabe? Eu achei mesmo que as coisas seriam diferentes dessa vez. Mas você não mudou nada. Você encontrou novas formas ainda mais públicas de me decepcionar. Zeke e eu nos beijamos. O quê? É. Estávamos jantando e... Você apareceu na TV daquele jeito. Tá bom. Quer saber? Tudo bem. Olha, você... Tinha me visto e se beijaram. Um beijo rápido, de primos. O que mais aconteceu? Ah, nada. Demais. Então, o que quer dizer? Não sei. Não era pra ser tão difícil. Oi, Zeke. É, eu tenho que... Aqui. Já falou com o Seth? Falei. Contei tudo pra ele. E o que isso significa pra gente? Zeke, por favor, agora não dá. Eu tenho que saber se o que aconteceu foi só uma espécie de vingança ou algo a mais. Sinceramente, na hora foi mais vingança. Mas também acho que teve alguma coisa a mais. Ora, ora, ora. Se não é o meu velho amigo, o grande traidor. Oi, Seth. Seth. Relaxa, Summer. Eu não vou fazer uma cena. Como consegue se olhar no espelho? Olha, Seth, eu tenho que te dizer uma coisa. Quer saber? Poupe suas desculpas. Eu não tô pedindo desculpa. Eu tô fora da revista. O quê? O quê? É que causou muitos problemas entre mim e a Summer. E não vale a pena. Tá, mas o lançamento é sábado. É, Zeke. Não pode. É importante pra você. Não tanto quanto você. Ah. Eu tenho que ir. Eu saquei o que tá fazendo. Vou dizer uma coisa. Não vai dar certo. Tá bem? Ela vai perceber essa armação barata. Um dia. Olha, Seth. Eu sempre gostei de você. Mas se eu tiver que sacrificar nossa amizade pra ficar com a Summer, eu faço. É incrível. Esse tempo todo eu achei que você era legal. Acorda. Eu sou um jogador de polo aquático. Nós nunca somos legais. Bom, parece que eu nem preciso colocar você no Atomic Count. Você já está lá. O demoníaco jogador de polo aquático. Inímico do Irônico. E você vai precisar mais do que frases de efeito e seus truques batidos pra ganhar a senhorita Raposa. Então é guerra. É guerra. Oi. Oi, Zack. Obrigada por ter vindo tão depressa. Bom, vamos tratar de uns detalhes do lançamento. É, escuta, Reed. Eu só vim aqui pra dizer que eu tô me afastando da revista. Como é que é? Motivos pessoais. É, eu sei que o Seth pode conversar depois com você, mas... Eu queria dizer pessoalmente. Eu sinto muito. Tá bom, eu sei que você é muito jovem e é uma revista em quadrinhos e é só diversão. Mas pra nós é muito sério. E você assinou um contrato. Então, a não ser que queira enfrentar um processo pelos próximos quatro anos, sugiro que peça um sanduíche e vamos falar dos detalhes do lançamento. Você fez isso? Ameaçou sair também se ela não me obrigasse a ficar? Foi isso que você fez? Oh, caramba, Seth. Eu não sei do que você tá falando. Que bom que você voltou, se é o que tá acontecendo, mas só isso. E aí, o que você decide? Vou ligar pros advogados ou vai pedir um sanduíche? Pera o sanduíche. Alô. Oi, excelente. O sorridente ainda tá com ela? Tá bem, fica... Não, 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 Leon, não pode sair. E daí que você tem natação, eu já tô chegando. Seth, me diz que não está usando o clube de quadrinhos pra espionar a Summer e o Zach. Aí, Leon, ainda tão aí? Acabaram de pagar. Zach tá tentando mesmo destruir o clube de quadrinhos? O quê? Ah, é, é, é... Olha só, Seth, eu preciso comer, minha glicose tá ficando baixa. Eu já volto, fica aí. Summer, o Zach, oi, que surpresa. Seth, o que você tá fazendo aqui? Ah, só enchendo o tanque. Hoje é a festa do lançamento, já vai ser cheio. Aí, o Reed pediu pra te avisar pra chegar meia hora antes, tá bem? Alguma coisa de uma entrevista pra uma revista. Ei, seu demente, o Zach largou a droga da revista, não lembra? Ah, ainda não contou a ela? Ah... Ah, eu falei demais de novo. O que que ele tá dizendo? Eu ia te contar. Eu vou indo. Cara, me desculpa. E caiu de peito no chão. Peraí, quem é a Reed? É a perua da editora que transformou o Seth em um furioso egomaníaco quando resolveu publicar a revista dele. Depois ameaçou processar o Zach se ele se afastasse. Ai, meu Deus, é tudo culpa dela. O que você tá dizendo? É isso mesmo. Antes dela aparecer, não tinha armação, briga. A revista tava morta e enterrada. Ah! Peraí, aonde você vai? Ninguém mexe com os meus homens. Só eu. É hora de atacar, Marissa. Usa o preto. Você vai arrasar. Tenho uma pergunta. Cadê o seu personagem? Ou ainda não fizeram a supervadia? É por causa de Seth e Zach? Você e a sua revista transformaram aqueles dois idiotas em completos. Idiotas. Não é uma coisa qualquer. E tô tentando ser profissional. Você jogou um contra o outro, manipulando o Seth, ameaçando o Zach pra você ficar com todo o poder. Eu lamento que se sinta assim. É, vai lamentar. Porque eu vou dizer aos dois que ou se afastam de você, ou eu nunca mais falo com eles. Summer, Seth e Zach têm talento. Podem ter uma carreira, mas você é Nico do grupo. Desculpa, não entendo referências antes dos anos 90. É a sua foto que todos vão querer. Seu rosto em capas de revista. O que você quer? Uma carreira na moda, no cinema? Esse pode ser o lançamento perfeito. E eu não vou conseguir controlá-los depois que você tiver os holofotes. O show vai ser seu. Está me manipulando. Mas eu tô gostando. Eu quero que vejam mais roupas. Mas me fala mais dessa supervadia. Você acha que ela pode ter uma revista própria? Hum, acho que não. A água é minha. E daí? Eu tô com sede. É porque falou 45 minutos a mais. Por que você não corta esse cabelo? Eu já tô me cansando desse seu estilo. Pessoal? Você que... Como eu estava dizendo, em nome da Bad Science, eu gostaria de agradecer a todos por virem ao lançamento de Atomic Couch. Temos uma última surpresa. Depois do autógrafo, podem tirar uma foto com um dos membros de Atomic Couch. Eu lhes apresento a Senhorita Raposa. Eu vou enviar uma foto com um dos membros de Atomic Couch. Então, de repente cru na época a gente ganha. Temos um desconexe-poral. Es vezes na época que 45 minutos estão mais passando de Top Mom e a gente ganha. É um adoração em vez 1,415 minutos. Você vai ter um 35 minutos em vez que a gente ganha.